3 e 1 Vai me dizer Que é pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Uh, baby Mas quando está só O signo de amor Rolando na cama Chamando meu nome Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa o amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim E jamais dizer adeus De amor é mais A grande surpresa Viver assim Mas se mover de amor Eu não quero tocar em você, oh baby Eu não quero tocar em você, oh baby Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco E fazer seu jogo vai me deixar louco Amar assim E jamais dizer adeus Já não é mais Amar assim E jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa A grande surpresa viver Assim Assim Um grande amor Ó Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na minha direita, Fernando Collins, no contrabaixo e na voz. Na minha esquerda, Erivelton. E aqui na traseira, Eduardo Bezerra Mergulhão. Pronto, esse é o nome dele agora. Então é o seguinte, vamos... Quando alguém falar para você o que você tem que fazer, diga para ele, viva la vida. Que é dele lá. Viva a sua vida. Viva la vida! Viva a sua 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 vida! Então, vamos criar esse hábito, para ver se isso aí acaba e a gente continuar com esse higiene, certo? E manter o distanciamento social, gente. Não adianta a gente só querer que o governo faça alguma coisa. Vamos fazer também, né? Vamos caminhar juntos, né? O poder público e a gente, o ser humano, né? É isso aí. Essa música é de um britânico, que ele fazia parte de uma boy band, chamada Rob, o nome do cara era Rob Williams, o nome da música é Phil, certo? Essa música, ela fez muito sucesso e projetou esse cantor, né? Que é muito legal, a canção é maravilhosa. Come and hold my hand I wanna contact believing Or should I understand Is how love be given Seed and thought to God And he just laughed at my plan My head is packed down and grand I don't understand I just wanna feel real love I just wanna feel real love Feel the moment that I'm leaving Cause I got too much life Run through my veins Call it your way I don't know But I can only believe it I don't know when to die But I can only believe it Before I've been loved I'm prepared to leave it I'm prepared to leave it I'm prepared to leave it I just wanna feel real love I just wanna feel real love Feel the moment that I'm leaving Cause I got too much life Cause I got too much life Wherever I've been I just wanna feel real love Feel the moment that I'm leaving Feel the moment that I'm leaving Cause I got too much life Cause I got too much life Wherever I've been Could be truly I just wanna feel real love And a life ever after all So I got too much love So you put it in my soul You can see in my face Surreal people You're giving me Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Fugiu de mim um dia tão difícil, ai, tão ruim Ruiu em mim o mundo inteiro de uma vez só Sem dizer se quase fico louco como você Com os olhos molhados e o coração pavido Tinha vontade de querer viver Vejo as estrelas e busco o infinito Com paz e estrelas no céu de um paraíso Vejo as estrelas e busco o infinito Com paz e estrelas no céu de um paraíso Vejo as estrelas no céu de um paraíso Vejo as estrelas belas, claras, claras, almas bonitas Não sei dizer se quase fico louco como você Com os olhos molhados e o coração pavido Sem a vontade de querer viver Vejo as estrelas e busco o infinito Com paz e estrelas no céu de um paraíso Com paz e estrelas no céu de um paraíso E todas elas belas, claras, 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 mais bonitas Não acho mais assim tão cruel Quando vejo você iluminando o céu Bom gente, essa música é da minha autoria Chamada A Estrela Clara Foi lançada há 15 dias atrás E brevemente ela estará Nas redes de streams Nas plataformas digitais Bom gente, não custa nada lembrar Dizer que ainda não perdemos Aliás, a pandemia ainda não se E assim perdemos tanta gente Então vamos nos cuidar Vamos usar a máscara Lavar bem as mãos com álcool e gel Álcool em gel Manter esse distanciamento social Aquela filhinha de banco, sabe? Ali no refeitório, no restaurante Manter essa distância Ok? Respeitar o outro Ou então se precaver O outro pode estar até doente ali Pode estar com uma gripe Pode estar com Covid Então a gente tem que ficar distante Manter esse distanciamento social ainda Enquanto as vacinas não estão 100% Elas estão caminhando Está com muita Incidência das vacinas Por aí Mas ainda não Está 100% Então vamos nos cuidar Quanto É muita gente O planeta São Quantas pessoas no mundo No Brasil 200 milhões de pessoas Então pronto É isso Não é o mundo não No Brasil 200 milhões de pessoas Enfim Muita gente Então vamos nos cuidar E chega de blá 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 Essa próxima canção Do Crowded House Don't Dream's Over Don't Dream's Over There is freedom within There is freedom without For a kiss of the day And I'll tell you Pepper comes There is a bed in here In the bed it's all lost Putting every city in the road For you're traveling with me And now and now Don't Dream is over And now and now When the world comes in They come They come But we don't worry Dreamers We know they want to win Now my tour and my cars There's a roll in the room My precision cares And there's a special But there's no proof In the paper today Turns out war on the wires Put the turn right over To the TV verge And now and now Don't Dream is over And now and now When the world comes in They come They come Through the world Between us We know they want to win 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.